Fala pessoal, aqui é o Chapo, sejam bem-vindos a mais Castelo da Vânia e o Senhor das Rúmas. Estamos em Aghar... 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 Esse aí. Aghar... 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 Tchau, tchau. Espera. Satanás. Diga-se de passagem. Tá, tem caminho... Eita, eu vi um rapaz ali. Pega aí. Eu vejo um... Eu vejo... Eu vejo com o meu olhinho... Um negocinho de pendurar. Exatamente. Porque eu vi um rapazinho aqui. Brilhoso e bonito. Ok. Ai, manuscrito. É. É só o manuscrito aqui. Ei. Oxe, já começa me batendo, filho. Para com isso. Para com isso, gente. Qual que foi o que eu ganhei? Acho que foi esse que eu ganhei, né? Tava batendo mais. Enche aqui o desse aqui. Ah, não. Eu não gosto desse lugar. Parece que tem muito caminho. Esse lugar tem muito caminho. É fácil para eu me perder, gente. Nossa, isso aqui é muito fácil para eu me perder. Isso aqui é muito fácil para eu me perder. Esse é o labirinto? Não, é a cidade, né? A cidade da... Gagerta. Se nem se eu estou indo para o lado. Certo. Dá licença. Senhores, com licença, obrigado. Esse aqui é das trevas. Ali? Vai ter um bicho grandão? Não? Vai dar? Você não pode carregar mais adagas. Tudo bem? Isso é bom? Ah, eu vejo gente... Não, não vejo gente. No fim, eu vim para o lado certo novamente. Querendo não vir para o lado certo. Por que eu faço isso? Sei lá o que eu perdi ali. Você não pode soltar essas distâncias por conta própria. Ah, oi! Você resolveu o meu impasse. Você resolveu todo ele. E aí, beleza? Obrigado por resolver o meu impasse. Ó, digníssimo. Olhe. Olhe. Eu estava procurando alguém para me ajudar. Estava procurando alguém para me ajudar nessa tarefa árdua. Oh, oh, oh. Opa. Opa. Olhe. O Warg. Tudo bem, senhor Warg. Eu irei lhe usar. Ah, pressione Y para cortar suas garras. X para carregar um ataque de mordida. E boralá, boralá. Consegue, boralá. Belelebre, boralá. Ok. Ok, temos uma mordida. Pressione A para cruzar a distância. Impulso antes de saltar. Ok. Dois toques no analógico esquerdo para correr na direção da ponte. Pressione A ao cruzá-la. Ha! Ok. Simples e direto. Lindo. E aí, gente? Com licença, senhores. Com licença. Com licença. Você não pode carregar mais adagas. Não preciso de mais adagas. Oh, oh, oh. Olhar. Tem alguém? Olhar. O que eu faço aqui? Não consigo fazer nada aqui? Eu acho que eu não sei se eu... Acho que eu não consigo fazer nada aqui ainda, né? Você precisa ser mais forte. Podia ter ficado com o Org. Podia ter ficado com o Org. Porque no momento eu preciso ser mais forte. Podia ter ficado com o Org. Eu acho que eu necessito do Org. E beleza. Vou ter que voltar e pegar outro Org. Cadê o senhor Org? Vai vir um Org pra... Ih, rapaz. E agora? E agora, gente? Pega aí. Eu não tenho Orgs. Eu usei querer matar meu Org. E aí, meu querido? Como é que faz aqui? É sério que você vai ter que... Você vai... É sério que eu vou ter que... Ah... Ele não te dá outro... Ah... Oxi... Ou consigo passar por aqui? Não? É, eu sei. Só que eu tô sem o Orgs. Ah... Ah, tem caminho pra cá. Ok. Ah... Não sei se esse é o caminho ou talvez seja um jeito de voltar. Uh! Gema! Ah, oi! Oh, menino. Para de me bater. Para de me bater. Para... Para... Para parar. Para parar, gente. Para parar. Para parar. Que aí já virou bagunça, hein? Já virou bagunça. Já virou bagunça. Ui, rapaz. Coisa bonita. Eu acho que é que eu vou voltar para lá. Não sei para onde eu estou indo. Mas tudo bem. Talvez eu esteja... Ah, tá. Ok. Estou voltando para onde estava o Org, né? É. É. Oi, Org. Tudo bem com você? Desculpa. Eu meio que... Hum... É. Matei seu companheiro ali sem querer. Assim. Mas foi sem querer mesmo, beleza? Foi tipo... Bem sem querer. Eu não quis. Entendeu? Foi bem sem querer. Aí meio que aconteceu. Meio que aconteceu ali. Só isso, só. Oh. Olhei. Ele podia deixar a vida mais baixa. Esses meninos. Oh. Oh. Vamos lá. Então não vamos perder o Orgs. Ok. Aham. Ih-ha. Ops. Não foi muito bem. Tá. Aham. Ih-ha. Ok. Aham. Vai aparecer de novo os bichos. De novo? De novo? Ah, é porque eu respawnei todo mundo. Tá bom. Ah, esse. Com licença, com licença, com licença, com licença. Obrigado. Ah, dois tapinhas. E... Ha! Ok. E agora? Ah, agora eu tenho que... Agora sim. Minder. Ah, nada muito, nada muito. Ok. Uh! É, se eu colocar na paredinha, só pra dizer que, né? Só pra dizer. Oi. E aí, gente? Ah, droga. Você tá aqui também. Oh. Oh. E aí, campeão? Como que você tá? Au! Au! Isso dói. Au! Ah, deixa eu... Deixa eu passar. Deixa eu passar. Oh, querido. Deixa eu passar. Pá. Vem aqui. Hop! Minder coisas. Olhe. Olhe. Eu sei que, se eu... Bater nele direto... Opa! Sei que, se eu... Bater nele direto... Eu disse se eu bater nele direto... Eu disse se eu bater nele direto... Opa! Opa! Essa foi boa, hein? Oh, peraí. Oh! Ah, droga. Com licença, meu querido. Licença, meu querido. Me dê. Oh, não. Pula, pula. Opa. Ok. Não preciso nem pular. Olhe. 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 Aê. Boa, garoto. Uh. Nossa, fiz um combo sem precisar. E o cara já estava atordoado ali. Vem. Oh. Boa, garoto. Vamos embora. Mas pode ser os arros a quais o Gabriel não consegue. Ok. Qual obstáculo o Gabriel não consegue? Vamos lá. Vamos achar o obstáculo que o Gabriel não consegue. Você é um obstáculo que o Gabriel não consegue? Não. Você não é... Uh, tem um... Tem um menino aqui. Qual é esse menino? Cadê o obstáculo que o Gabriel não consegue? Onde está o obstáculo que o Gabriel não consegue? Obstáculo. O que o Gabriel não consegue? Ahn... Ué. Cadê? Pra lá? Ah, é ali. Ah, não. Mas peraí. Tem esse menino aqui. Oxi. Tá, pega aí. Eu tenho que voltar. Tenho que me lembrar de... Ah, não consigo voltar agora. Não. Ah, consigo sim. Consigo sim. Ok. Deve ser aquele portão, né? Deve ser o portão que o Gabriel não consegue, né? Yep. 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 Boa porta ali. Construir a porta do lado também. Boa, garoto. Uh. Uh. Aê. 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 Ih. Bateu, 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 bateu. Pega aqui. Eu acho que é isso, né? É, não vamos seguir mais não. Senão... Eu me... Pega aí. Tem mais coisa pra cá? Tem mais algo que eu posso utilizar você? Ó, digníssimo. Não, 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 não. Tem algo? Não, não, não. Aparentemente não. Então... Muito obrigado pelos seus serviços. Você é demais. Agora deixa eu voltar a pegar aquele rapaz lá. Vou pegar esse rapaz aqui. Boa amizade. Antes de qualquer coisa. Ah, é só um livro? Eu tava querendo que fosse alguma coisa. Uma coisa mais relevante. Mas tudo bem. Eu vi que eu quebrei uma portinha aqui do lado. O que tem aqui? Eu só quebrei de graça só. Foi de graça só. Ok. Tchum, 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 tchum. Temos pra cima ou pra baixo? Pra cima... Temos caminho. Temos caminho pra baixo. Possivelmente outro caminho, né? Ah, não. Só acho que é coisa aqui. É, não dá pra eu descer. Não dá pra eu descer. É, só vou pegar coisa. Ok. Pram, 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 pram. Vamos lá. Cadê a turma? O Ark. Eu já vi uma ponte ali. Teremos o Args. Eu já vi que vai ter um lugar pra eu pular ali. Então, o Args confirmados. O Args confirmed. Eu tenho que vir aqui e olhar a ponte? É, eu tenho que vir aqui e olhar a ponte. E aí, campeão? Como é que você tá, meu camarada? Tudo bem com você? Oh. Oh, oh, oh. Esse ataque eu gostei desse aqui. Não esse. Esse aqui. Pega aí. Assim, assim, assim. Eu dei meio que um pulão e chutão. E bacana. Olhe. Aquele ali só. Apareceu só. Opa. Ah, qual é? Cega. Olhe. Olhe. Chutão, chutão, chutão. Chutão. Pega, 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 pega. Isso, garotinho. Isso tá na frente da pilasca. Eu não enxergo. Tudo bem. Não é problema. Com licença. Obrigado. Então, pegar um pouquinho do de cura. Digo, de cura tá salvando a gente bastante, né? Até. Diga se der passagem. Tantã. 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 Tá vendo se não tem nenhum menino passando, né? Tô deixando nenhum menino pra trás. Ah. Uh. Ele escala também. Caramba. Que bacana. Ah. Oi, a moça. A moça das polêmicas. Wait Eu acho que você devia ter aprendido Que o Wait não resolve seu problema Tipo, o Wait Falar Wait Não ajuda Opa Falar Wait não ajuda É a segunda vez que ele fala Wait Oi? Você me deu um lugar pra me enganchar Eu tenho que pular? Não tenho que pular Ele me deu um lugar pra me enganchar Você me deu um lugar pra me enganchar Ah, ali Ops Ah Cara É tão estranho esses finais Esses finais são tão estranhos O que é isso aqui mesmo? Barreira de corrente Ah, isso é bom Compre esse negócio Eu achei que eu já tinha comprado esse negócio, aliás Mas beleza Continuar a jornada? Sim Faltou um negócio de Nossa, tinha um de Um negro e um verde Ok Ah, mas morra negra Vamos lá Essa garota estranha Essa garota estranha Será que ela não poderia ter sobrevividu alone Nessa caixa de caixão? Gabriel Se segue Ela profunda Nas depths Da cidade Eu pergunto Onde ela está Lindo Isso é estranho Eu não ouço palavras E ainda Parece que Gabriel Ela está Comunicando Com ela De alguma forma Algo Me diz Que ela Ela tem uma parte Para jogar Em tudo Isso Ok Como eu disse Muito estranho Essas Essas transições São as transições De videogame Mais esquisitas Que eu já vi Literalmente Do nada Do nada Acabam a fase Bem do nada Ah, qual é? Ele jogou o chicotinho Para com isso Aí, ó Eu até voltei No checkpoint Dele mesmo Não, peraí O que? Não, acho que é pra cá Tá certo Aham Pulou Aí Ah, tá Deve ser pra cá Não dá pra ir pra cima Prossegue Pra baixo Porque a menina Pulou, né? Ah Animalzinho Como eu sei Que eu tô no último? Né? Eu não sei, né? Ah Qual é? É sério isso? Como que eu Como é que eu pulo aqui agora? Se eu apertar pra baixo De novo Ele vai soltar Não vai Ele vai soltar É um burro 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 Ok Como é que eu pulo ali agora? Então Pega aí Que eu coloquei Levemente Levemente Cafuso, né? Porque Teoricamente Teoricamente Que nem esse aqui Ah Feliz Bom Que bom que a gente já voltou aqui Aham 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 Não Aham 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 Como é que eu Como é que eu Hum Acho que eu tô Eu tô perdendo alguma coisa aqui Ah, agora ele Pega aí Ah É isso que eu tenho que fazer Eu esqueço disso Ups Agora isso aqui me deixou com nada de vida, né? Hahaha Aham Oi Ah, agora ele quis Tá certo É quando ele quer Tudo bem Entendi Tá Aham Mais uma descida Mais uma bela descida Ok Válido Atalho Acho que era isso que eu tinha que ter feito Ah, não Caverna de novo Vai ter aranha Essas graças Não vai? Já tô vendo as aranhas aparecendo aqui Já tô vendo as aranhas aparecendo Ah E aí, campeão Eu sei que não foi um bom dia pra você também Livro de viagem Blá, 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 blá Ok Ih, rapaz Isso não é bom, hein? Mas Ah Ok Não sei se isso é confiável Aham Você não tem a chave que ativa o mecanismo Ok Vamos atrás da chave que ativa o mecanismo Dentro desse lugar Muito joide Porque quando eu estou muito joide Eu não me controlo Ah Tá Caramba, tá bem escuro aqui Diga-se De passagem também Ah, oi E aí, campeão Como que você tá? Ah Que coisa mais bonitinha E aí Beleza Você tá fofeio Tá bonitinho Ah Eu vou te usar Pra plataforma Eu não tô enxergando Tá muito escuro Tá bem escuro Ok Uh Ah, dá certo Oi Vem aqui Oh, menino Isso aí E aí Outro rapaz que não tava muito bem Ah, chave Ok Ok Uma chave Temos Ah Eu Ah, eu acesso aqui Isso é a segunda chave? Eu acho que é Não É um Vermelho Ok Deixa eu fazer uma coisa Isso aqui Que eu tô com pouca vida, né Então Vou aproveitar vocês Se são fáceis Ah 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 Ok Nossa, esse rapaz aqui tava tipo na No caminho? Não, não tava não Ele tava escondido Ok Nossa Isso é o tipo de passagem que você tá me escondendo? Uau Eita jogo Assim você Assim você me deixa triste Se esse é o tipo de passagem que você tá querendo me esconder Ah Eu consegui uma chave Mas não tinha mais pra onde ir, né Aqui Tem outro caminho? Aparentemente não, né Aparentemente não Ah, oi Eu não tinha te cutucado já? Eu acho que não Mais um livro de viagem Ah, blá, 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 blá Eu achava que eu tinha te Cutucado Eu acho que eu me enganei Aham, aham, aham Temos uma chave Você vai fazer alguma coisa? Oh Pequenas pontes se abriram aqui Ok Isso me dá acesso a novas coisas Ok E aqui possivelmente vai estar a outra chave Certo? Certo Não posso carregar mais adagas Aham Não posso destruir por... Oi Tinha que ser você, né Tinha que ser você É claro que tinha que ser você Claro que tinha que ser você Olhe Não foi um bom olhe esse Ah Ah Parou Olhe Vem aqui Obrigado Uh Opa Me dá licença Deixa eu me curar levemente Que tá feio o negócio Ok Não vai não Sai Ah Ele não morre não Uh Opa Deixa eu me curar um pouquinho Isso aqui não é muita coisa Mas eu vi que tem um negócio de vida ali Isso me deixa feliz Cadê? Uh Yeah Vem, 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 vem Ó Boa garota Ah Y Ok Yee Tem mais nada pra cá E agora só pra isso Só pra isso Preciso de Esse aqui Eu tô usando mais o de O de vida Do que o de outro, né Isso aqui tem um negocinho de cura agora Que me deixa bem contente E aqui é a segunda chave Que me deixa mais contente ainda Em algum lugar aqui vai ter um segredo Que não me deixa contente No, 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 no segredos No secrets, no secrets Ah, achei que ia ter mais um segredo aqui Não, não tem Ok Tem aranha aqui de novo Ah, dá licença Dá licença Me dá licença Me dá licença Vem aqui Dá licença Um Dá licença dois Dá licença três Dá licença quatro Isso, boa garota Boa garoto Boa Pá, 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 pá Pá, pá, pá Venham todos Ficou um rapaz ali Tudo bem Ah, coloca aqui Aí a ponte se abriu Ótimo Cadê o menino Eu vi que tinha mais um Tem um menino vivo Em algum lugar Tem um negócio de fogo Que o outro não tá com fogo Eu não sei se eu devo Colocar fogo Mas você vem aqui Você já me irritou Pá, pá, pá Ok É só os bichinhos Tá certo Vou só usar mais o do outro O de O de vida O de vida não O de raiva De raios Ah, aham Ok Sobe, sobe, sobe Ah Pra cá Eu disse pra cá Só pula Ótimo Começando a aprender Como é que funciona Sem cair tanto, né É uma coisa boa Isso é uma coisa bem válida Diga-se De passar Pular bem também é válido Uh, isso recarrega tudo Isso é bom Vamos recarregar nossas Energias Carrega energia aqui também Muito bem E vamos lá Ui E vem os bichos Yep Eu sei Eu sabia disso Venho aqui Venho aqui Oh, 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 oh Ih Ah, ah, ah Tá, não precisava Utilizar isso Mas como esses Esses bichinhos São meio chatinhos, né Esse é o B Oxi Eu tô morrendo Não tô percebendo E eu morrendo Tô apanhando E achando que tô batendo Rapaz E eu aqui Achando que eu tava Que eu tava Como Ah, qual é Sério Oi E aí, beleza É, eu sei Stop Não estou me movendo minhas mãos. Tenho o dono. Eu também posso ler minhas. Quem é você? Meu nome é Claudia, e ele é meu protetor. Ele olha por mim. Em retorno, eu pego os inimigos, para que ele possa absorver suas energias. Sem ele, ele vai parar de trabalhar. Mas... há algo diferente sobre você, mas... você parece bom de alguma forma, então não vamos te matar. Eu estou orgulhoso de ouvir isso. Tudo bem. Deixe-me ler suas pensões. Não! O que é? O que está acontecendo? Você está aqui para matar os louros de Shadow e tomar seu poder. Você quer nos salvar e trazer o que você ama. Eu... não estou com medo. Nós estamos com você. Você não vai fazer isso em sua própria. Não, Claudia. Eu tenho que fazer isso em sua própria. Eu sei o caminho. Você não. Você precisa de mim. Você precisa de ele. Você está bem. Muito bem. muito bom! Muito bom! Aí, faltou uma gema de mágica Consegui só uma Uma vermelha, nossa, tô deixando muita coisa pra trás Entrada do santuário Será que dá tempo? Já tá na marca dos 30 minutos Eu não sei se isso aqui vai demorar 10 minutos Porque isso aqui demorou 25 Essas duas fases aqui, né? Então eu acho que eu vou deixar no próximo episódio Então eu vejo vocês Na próxima Espero que vocês estejam gostando E obrigado por assistirem Valeu e falows E obrigado por assistir